Música Ah, pita a arbitragem, Paulo Pereira Cebolinha já bateu na bola, tá rolando, tá valendo É decisão de campeonato, o Breno vem pra dominar Pra equipe do Aliança e no setor de defesa Já começa atrás com o Valdinei E você acompanha tudo na TV Esporte Amazônia Maria Oliveira, vamos deixar o nosso Joinha galera, ah, isso aí Maria Obrigado, isso é isso mesmo, né Deixa o joinha no canal, tá aí, obrigado Tá apertando a equipe do Aliança Quem sabe agora pode pintar o gol Pintou, vai bater, bate, bate o coração Bateu, é gol Gol Vamos Aliança Aí, vamos Aliança É o gol do Cebolinha Ele apareceu no jogo Fez a jogada individual Levou na frente do goleiro Deu uma bomba pra vencer o goleiro Muralha Um golaço, é gol de decisão E aí o Cebolinha veio dar o recado aqui pras câmeras E ao vivo Na tela da TV Esporte Amazônia No YouTube e nas redes sociais Tá aberto o placar Cebolinha Ele tem sido o cara do jogo O cara do campeonato Cebolinha Por ali na corrida, o Muralha faz o lançamento A bola vai ficar no setor de defesa fácil Pra equipe do Aliança sair jogando O Henrique vem afastando, esperando Faz o lançamento direto E aí se complica Tem gente parada no ataque da equipe do Aliança O Bruno O Breno não conseguiu voltar Ali o cruzamento Vai chegando Vai pintar o gol contra Bate, bate o coração É gol 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 Do Solimães É gol do Solimães Na bola resbalada A rebatida Eu quero ver no replay Porque foi gol contra Ali o Fabrício O número 27 Ele tenta E a jogada que chegaria no ataque Foi tocada pro fundo da rede Dá pra dar mais um replay A sensação de um toque contra A sensação de um gol contra É gol contra Camisa número 2 da equipe do Aliança O modelo Tentou cortar Acabou fazendo contra Olha a imagem pra você em HD Temos a falta pra equipe do Solimães Tava de frente pro gol E aí essa falta É a chamada falta providencial mesmo É Copa Integração Pra você ao vivo Na TV Esporte Amazônia No YouTube Mas obrigado Ao presidente Ezael Martins Pela oportunidade Gratidão mesmo Tela dividida aqui pra você Com os nossos patrocinadores Bola Hulk Up Telecom A ConstruLock Iguaçu A Veloz também Com a gente Falta pra equipe do Solimães Será que vai sair o gol? Ensaiadinha Bola batida pro gol Bate, bate o coração Toma gol 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 Uma pancada direta na barreira do cabelo A bola explodiu na barreira Morreu no fundo do gol É gol do cabelo Pra equipe do Solimães Vira, 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 virou Pra alegria do Solimães O Solimães do cabelo Número 10 Bate a falta Rasteira forte Vence a barreira Vence o goleiro Adriano Tá virado o placar 2x1 Pra equipe do Solimães E vem o alegor Mais um jogador Do futebol profissional Mais um aí Que o torcedor do Genos conhece Sai o Cabixi Que o pessoal chama de Cabixi genérico É o apelido de Cabixi Porque jogou no Genos Com o Cabixi de Vilhena Impressionante as histórias aqui Vai pintar mais um Marcinho Escapa Sai o goleiro Ele faz a finta Vai fazer o gol Bate, bate o coração Gol E que golaço Golaço Com o direito A replay Vai Marcinho Escapa Finta o goleiro Adriano E aí Rala pro fundo No gol E que golaço Pra você ver E rever no replay Vai dando o seu like Vai curtindo a emoção do futebol Do Soccer Society Aqui ao vivo pra você Na Associação Atlética Banco do Brasil A bola Hulk Do Marcinho Com categoria no fundo da rede Estamos por conta dos acréscimos da arbitragem Os 25 regulamentares já se foram A equipe do Solimões trabalha a bola No setor de defesa de ministro Pra conquistar o título Mais um pra galeria da equipe do Solimões Detalhe que as outras conquistas Não estão documentadas, né? Essa não Essa vai ficar no download Vai ter um link pra compartilhar Vai ficar na história Na TV Esporte Amazônia Pra você ver Ver e rever com as gerações Já grita campeão Termina o jogo Três pra equipe do Solimões Um Pra equipe Do Aliança Olha o capitão Jackson Recebendo o cheque de 15 mil reais Vai no troféu Vai levantar a taça de campeão A Copa de campeão da Copa Integração Só que o seu site Maria Lili Martins A imagem ao vivo do drone pra você É campeão É campeão Espetáculo pra você com jogadores vibrando em campo Ao vivo na imagem aérea Ao vivo no Esporte Amazônia no YouTube As emoções da Copa Integração de Futebol Society 2022 Inscreva-se no canal Dê o seu like E vamos juntos Nesta emoção